Fala, galera do mundo das lutas! Eu sou o Coutinho do Canal Encarada. Se você ainda não conhece o Canal Encarada, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo e ativar o sininho de notificação pra receber os nossos vídeos com informação e bom humor. Mas hoje eu tô aqui pra falar que nós temos uma entrevista especial com Marlon Moraes. O brasileiro nocauteou Jimmy Rivera na luta principal do UFC Fight Night que aconteceu em Utica, Nova York. E essa vitória fez com que o Marlon se aproximasse de uma chance pelo cinturão. Agora, se o UFC não inventar nada, não ressuscitar Dominique Cruz e nem couber uma trilogia entre o Cody Garbrandt e o TJ Dillash, que já vão se enfrentar lá no dia 4 de agosto no UFC 227, o Marlon vai se garantir aí como próximo na fila pelo título da Divisão dos Galos. Mas eu tive a chance de trocar uma ideia com o Marlon via Skype e ele contou um pouquinho da felicidade dele de conquistar essa vitória espetacular contra o Jimmy Rivera e garantiu que ele só volta ao octógono agora pra se tornar campeão. Se liga só! Marlon, prazer em receber você aqui pra conversar com a gente depois dessa vitória espetacular, vitória expressiva que deixou tanta gente muito feliz. Primeiro, queria te agradecer. Obrigado por estar atendendo a gente, Marlon. Nada, cara. Prazer. Eu tava representando todo mundo aí do Brasil, então é muito importante passar essa mensagem aí pra todos, esse agradecimento especial pela torcida. Eu sei que a galera tá longe, mas tá todo mundo comigo aqui em positividade, energia. Então eu vim aqui e fiz questão de falar com você aí rapidinho. Legal, Marlon. Marlon, pra começar, foi uma vitória espetacular, né? 33 segundos. Eu acho que nem o torcedor brasileiro mais otimista esperava que fosse ser tão rápido, né? Mas eu queria saber de você. Qual que era a real estratégia pra luta? É claro que esperar que a luta acabe tão rápido, eu acho que é um pouco demais, né? Mas qual que era exatamente a estratégia pra enfrentar um cara como o Jimmy Rivera? Cara, eu vou passar três dos principais brechas que a gente vê no jogo dele. Uma era esse chute, cara, que ele é um cara que não tem muita facilidade pra ver o chute do lado esquerdo. E ele é um cara que joga muita força nos socos. E muitas vezes ele coloca muita força, muita pressão vindo pra cima. Então uma das brechas que a gente viu ali era o wrestling. Então eu tava pronto pra derrubá-lo também. E misturar, cara, fazer um jogo ali por cima, ser mais rápido que ele. Ele tem um pouco mais de volume que eu, mas eu acho que a minha mão era muito mais rápida. E eram os principais pontos que a gente viu. E explorar. Acabou que o chute eu conseguia acertar com o chute mais rápido que a gente esperava. E eu fui feliz, consegui nocauteá-lo no chão. Assim que eu acertei o chute, ele já tava se recuperando. Eu senti ele tentando levantar ali. Eu consegui dominar o quadril dele. E o nocaute realmente final foram com os socos ali no chão. Uma vitória em 33 segundos. Que tipo de mensagem isso passa pra você como lutador? É claro que você confia no seu trabalho. E você sabe da capacidade que você tem. Mas quando você vence um cara duro, um top da categoria, tão rápido assim. De alguma forma você chega a se impressionar com o seu próprio desempenho. Enfim, que tipo de mensagem isso passa pra você mesmo? Eu tenho 15 lutas e só uma derrota. É uma derrota bem controversa. E eu me via no nível desses caras. E agora eu tô só mostrando pra todo mundo. E como você falou, a vitória rápida assim surpreende até o lutador. Aumenta muita confiança. Mas cara, o treino foi muito duro. Eu tava preparado pros cinco. E esses três meses aí treinando pra essa luta eu aprendi muito. E saio de lá. Dessa luta como um lutador muito melhor e muito mais completo. E Marlon, quando você chegou no UFC, muita gente tinha essa expectativa. Que você pudesse se confirmar como um futuro desafiante ao título. Ou quem sabe campeão do UFC. Agora você tá completando um ano agora. Vai fazer um ano da sua luta de estreia. Você conseguiu fazer quatro lutas. Você só perdeu sua estreia e depois emplacou três vitórias consecutivas. E agora tá consolidado. Acho que é um pouco discutível. A não ser que o UFC invente de ressuscitar o Dominique Cruz. Ou aconteça alguma coisa que caiba uma trilogia entre o Cody e o Dylan. Você é o próximo na fila pelo título. As coisas aconteceram conforme o esperado pra você. Você acha que um ano, quatro lutas, se encaixa no seu planejamento? Sim, cara. Foi sim. Foi tudo se encaixando. No momento que saiu a decisão lá da minha luta no Rio, eu fiquei muito triste. Mas eu fui pra casa, fiquei com minha família. E eu sabia que tinha alguma coisa. Valeram algum plano. Aquela luta pro Rafael, eu acho que eu podia... Eu não fui eu. Eu podia ter rendido muito mais. Mas, cara, foi um clique, entendeu? Caraca, meu irmão. Tem que entrar lá e tem que começar a nocautear esses caras. E mostrar pra todo mundo quem é você, velho. Senão todo mundo vai achar que você é um, sei lá, um qualquer um. Você não é um qualquer um, velho. Treinei muito duro. Voltei pra academia com mais fome de treinar e de aprender do que nunca. E cheguei até aqui. E agora quero estar pelo cinturão, como você falou. Acho que não tenho o que inventar. Tidia de La Chau vencendo. A próxima luta vai ser eu contra ele. E você, eu tive a oportunidade de conversar com você antes da luta, né? E você já tinha declarado que você costuma se manter sempre perto do peso. Costuma se manter sempre pronto. A gente sabe que vai ter o UFC 227 aí no dia 4 de agosto. Tá na sua cabeça se manter pronto pra caso exista algum tipo de chamado? Alguém se machucar, você vai estar pronto pra atender essa possível chance pelo título antes da hora? Cara, tá assim, eu não tô machucado. Quero essas semanas aí agora tirar um tempinho que eu preciso, cara, com a minha família. Foram quatro lutas em um ano. Cara, meu corpo tá pedindo um pouquinho de descanso, mas se aquela oportunidade de lutar pelo cinturão vier, vale a pena um sacrifíciozinho a mais. E você planeja de alguma forma, vai acompanhar de longe ou, quem sabe, viajar lá pra Los Angeles, ficar pertinho até pra já começar a promover a luta? Ah, cara, vamos ver qual vai ser o plano aí do UFC, o que eles tiveram em mente. Não sei, de repente eu vou lá assistir essa luta de perto. E, cara, como é que você analisa essa revanche entre os dois? Você já me falou que acha que o Dillashow é um pouco favorito, né? Mas você espera alguma coisa diferente do primeiro encontro entre os dois? Cara, vejo o Dillashow favorito, sim. Acho que ele tem tudo pra vencer, mas a gente tem que respeitar o Corey. É um cara muito duro, mão pesada. É um cara que também pode nocautear qualquer um. Então, vamos ver, cara. Acho que dá DJ, mas o Corey é um dos melhores do mundo também. Mão pesada, pode vencer. Você consegue enxergar qual o estilo dos dois? Cabe melhor pra você ou não te interessa muito? Porque o Corey é um cara mais comprido, né? Cara, pra mim tanto faz. Eu lutei contra caras mais altas a minha vida inteira, então... Eu gosto de lutar com caras mais altas também. Mas, independente do que vier, vou estar muito feliz. Independente de ser um ou ser o outro, eu sei que eu vou lutar com os dois. Então, um dia eu vou acabar lutando com o outro também. Tá certo. E, cara, pra gente finalizando, quando o fã de lutas vê um cara como você chegando ao topo, a gente sabe que o brasileiro, hoje em dia, tá um pouco carente dos ídolos, dos campeões. O brasileiro gosta muito dos caras que só vencem. Tem essa cultura que não é 100% correta, né? A gente sabe como é que funciona. Mas quando o cara vê o Marlon Moraes chegando no topo assim, não conhece, vai começar a conhecer agora, porque sabe que você chegou com força e vai ter essa chance pelo título. O que você diria pra esse fã? O quanto ele pode confiar no seu trabalho de que você vai se tornar um campeão do UFC? Cara, nada na nossa vida por acaso. Se eu cheguei até aqui, é porque foi um plano de Deus na minha vida e não ganhei nada, nada caiu do céu. Tudo que eu tenho, eu trabalhei muito pra ter. Muito, muito mais do que qualquer um possa pensar. E, cara, você pode ter certeza que o dia que me for dar daquela chance, eu não saio daquele queijo sem o cinturão na cintura. Tá certo, Marlon. Muitíssimo obrigado por ter atendido a gente aí. Ter atendido a gente no meio do seu dia aí, bastante ocupado. Obrigado. E muita boa sorte aí nesses próximos passos no UFC, se Deus quiser, para uma disputa de título. Grande abraço. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Então tá aí, esse foi o Marlon Moraes. Eu quero ver o comentário de vocês. O que vocês acham que vai acontecer com o futuro do Marlon? Ele realmente vai se tornar campeão do UFC? Comenta aí. Se você ainda não está assistindo no canal Encarada, já se inscreve logo clicando no botão do vermelho. Larga o like para fortalecer também mais esse vídeo aqui no canal Encarada. E eu espero que vocês tenham gostado de mais uma entrevista aqui no canal Encarada. Vocês já sabem, aqui é informação e bom humor sempre. Eu volto a qualquer momento com a próxima Encarada. Hey! Encarada.